Gostei muito do acompanhamento deles pra estar vindo até aqui, tu tá vendo agora a evolução da parte do lazer. Agora já tá todo no reboco, a gente vê uma evolução diante dessas reuniões que tem. Já dá pra ver o sonho sendo conquistado, sendo construído. O condomínio vai dar mais essa tranquilidade da segurança. É um local perfeito, maravilhoso e é o nosso lugar. Tchau. 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 Tchau.